Boa tarde, boa tarde para todos, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém, boa tarde Tem um amigo que fala bom dia, boa tarde, boa noite, alguns deles né Eu falo boa tarde, estou fazendo um vídeo agora, parte da tarde Mas fica o boa tarde, fica o bom dia, fica o boa noite também né Calu da Bahia por cá, na rodovia, na BR-101, Bahia Daqui a pouquinho, daqui a pouco, no Parabrisa Vai sendo a cidade aí de Aurelino Leal, atravessando a ponte ali, o Baitaba Vixe, que mistério Aurelino Leal que tem, que eu fui registrado aí viu, meu registro é daí Na época Que eu nasci foi na região de Itacaré Área rural né, área rural Mas aí nós, foi, eu fui registrado aqui em Aurelino Leal O que vale lembrar que, naquela ocasião né, alguns anos atrás aí Vixe, que mistério, alguns anos atrás ó Vai vendo, será que foi só alguns? Ai, 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 algumas dezenas de anos atrás né É, naquela época o meu pai que foi fazer o registro E daí ele, ele veio mais de um mês depois que eu havia nascido né Mais de um mês depois E daí, eu nasci no dia Será 11 de dezembro 11 de dezembro Rapidinho eu volto a falar disso aí A curva perigosa aqui né É a curva do padre Essa aqui, a região aqui É conhecida a curva do padre Essa outra dali de cima né É por aqui mesmo né Vai vendo Eu fico com dúvida se é essa daqui ou aquela dali Tá Mas O que eu sei dizer que aqui é tenso, é perigoso Justamente para aqueles que são novatos no trecho, na região Que está passando a primeira vez O cuidado retobrado aqui, viu Aqui próximo ao Baitaba Próximo ao Aurelino Leal aqui Na BR-101 Quem vem de Itabuna, um pouquinho antes de Aurelino Leal viu Quem está vindo de Aurelino Leal e de Baitaba no sentido de Itabuna Assim que passa a cidade de Baitaba aqui A entrada aqui para Itacaré Essa entrada aqui era onde eu morava Era aí para dentro aqui Quando eu nasci Quer dizer que eu morava na minha mãe, meu pai né Eles moravam aí para dentro quando eu nasci Lá embaixo Depois estava aqui aí para baixo Vai vendo Aí O meu pai veio me registrar aqui, moço Um mês depois Mais de um mês depois E como eu tinha nascido no dia 11 de dezembro E ele veio registrar bem depois Aí no que falou a data Ficou 11 de novembro 11 do 11 A documentação está 11 do 11 Mas eu não comemoro o 11 do 11 não, viu Comemoro o 11 do 12 Porque minha mãe confirma e garante Que eu fui nascido em dezembro Que teve um erro no cartório lá quando eu registro Então eu comemoro em dezembro Ixi, que mistério Dois aniversários no ano, né Quem faz o primeiro não é eu É meus documentos, né É a documentação Na viagem de hoje Eu estou com Isso aqui, ó Na prancha Na prancha grandona, viu E aí vou continuar essa viagem Vou fazer uns confere aqui Mais uns confere, né Continuar nos confere Continuar os confere aqui Saímos agora da garagem ali Pouco, há pouco tempo Tô em um baitado aqui Adelino Leal Tô em Adelino Leal Aí Continuar nos confere Entendeu Ficar qualificado Aí vem o tamanho Temos que tá Fazendo sempre Esse confere Entendeu Toda hora que eu paro Eu tenho que fazer Esse confere aí Tudo certinho Agora Botar o carro na pista Novamente E continuar a viagem Continuar a viagem Vem comigo Dando essa ajeitada No volante aqui Pra ficar qualificado Ficar tudo certo E agora é só motivo Viu É só motivo De empurrar com os dois pés Tá vendo Seu espaço aí na frente Não daria pra mim Sair ali não Não daria não Porque eu tenho que Curvar logo à frente ali E a carreta é longa Longa Aí não Não daria pra Entrar Olha aquele carreto Ali na frente Olha é Mazinho Amiga meu Mazinho Colega meu Lá é Mazinho Ele tá na puxada Do minério aí De De Piau Pra Ilhéus Não aguardo aqui De liberar a pista Pra poder entrar Ixi Que mistério Pra liberar agora Desse modo Ai ai Arelhão leal Que tem boas histórias Desse local Tá vendo aqui A direita Aqui Tem uma rua Logo aqui embaixo A direita Vixe que mistério Morei aí Viu Morei Passei uns dias ali Com minha avó Naquela rua ali A minha avó Morava ali Naquela rua ali Embaixo Escorrega O bairro mais em cima Chama Escorrega É o bairro Do Escorrega Vai ver E eu morei ali Por um período Ali Passei uns dias Na verdade Na casa Da minha avó Aqui já é o baitava Atravessou a ponte Pronto Já é outra cidade E na hora ali No leal Eu lembro que Um certo tempo Atrás Aí Eu Quando eu fui Casar Aí Eu precisava Da documentação Mais atualizada Aí eu tive Que vir aí Na hora ali No leal Tirar mais uma Tirar uma cópia Lá do registro Pra poder Tá Acrescendo Mais Colocando Junto com a documentação Ó Não é perigoso Vai dar os dois Ali Subir Vixe Que mistério Tive que ir lá Tive que ir Vim aqui Na hora ali Tirar A segunda via Do registro Pra estar dando A entrada Lá no documento Na 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 Pra casar Né Quando eu fui Casar Tive que vir aí Fazer isso E naquela época Naquela época Tá com o que? Tá com 15 anos Isso atrás Foi quando eu casei Tem 15 anos Aí Eu tinha moto Eu vim pra ir Pra poder fazer Essa documentação Aí E quando eu cheguei Aí Era de manhã E eu fiquei surpreso Que De manhã Eles não atendiam Só iriam atender Depois de 2 horas Da tarde Aí Naquela área Naquele setor Né Aí Eu tava de moto Eu peguei Fui lá Pra laje do banco A cidadezinha Que tem Entrando ali Nem a ranel mesmo E descendo aí Pra baixo Laje do banco Fui pra lá Fiquei lá na casa Dos parentes lá Almocei por lá E aí De tarde Eu vim pra cá Fiz essa documentação Aí Fui embora Desse modelo Viu O Baitaba Não aguentou Chorou O peru Ficou no retrovisor Ficou na saudade Ficou na lembrança BR-101 Mais um pouquinho Porque logo logo Eu vou estar saindo dela E pegando outro acesso Aí No sentido De que é Vou estar ainda Aí no sentido De que é Essa viagem aqui Que está sendo O vídeo Número 1 É o primeiro vídeo Dessa viagem Eu saí de Ilhéus Agora de manhã Eu saí de manhã Não muito cedo Mas saí de manhã E já quase na hora Do almoço Estou rompendo aqui No sentido Piauí É Tô indo ali No Piauí Viu São Gonçalo Do Gurgueia Vai vendo Depois de corrente Viu Pra lá Antes de Jibués Vixe Que mistério Gonzaguinha Papuf Tô indo lá Na região de novo Da 135 Gonzaguinha Cadê você Não quer mais Viu os vídeos Aí Tô indo Pro lado de lá Viu Novamente BR135 Aí Amanhã Eu vou estar Passando por lá E fazer vários Vídeos Aí Na região Entendeu Aí Quero fazer Vídeos Aí Nessa viagem Quero fazer Vídeos Aí Em 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 Jequié Em Em Ipiau Em Jequié Quer fazer o vídeo Aí Em Brumado Livramento Eu não sei se eu vou fazer Vídeo lá Porque eu devo estar passando Lá A noite Brumado Já vou passar A noite Na boquinha da noite Lá E Quero fazer os vídeos Também Lá Em Butirama Barreiras Formosa Do Rio Preto Já Última cidade Da Bahia Fazer o vídeo Lá Em Corrente Também Já No Piauí E fazer o vídeo Ali Chegando Em São Gonçalo Do Gugué Mostrando Aquela Serra Perigosa Viu Vou fazer os vídeos Aí Nessa desida Nessa viagem Aí Fica Comigo Acompanha A gente Aí Nessa viajada Aí Veja os vídeos Comenta E deixa o like Viu Se porventura O amigo Quiser ficar ligado Atenado Aí nos vídeos Aciona o sininho Que vai estar Vendo os vídeos Direto Assim que eu lançar Um vídeo O amigo Vê também Se quiser Se porventura O amigo A amiga Desejar De ficar Acompanhando Os vídeos Vendo os vídeos Eu agradeço Pelo apoio Viu Que mistério Aquela carreta Vai no mesmo sentido Que eu O truque Também Esse truque É de Chiquier A empresa de lá A empresa de biscoito Vai velho Três carreta Quatro entrando Tudo aqui Quatro Aqui na frente Aquela lá De tanque Lá Combustível Tem um caçambão Mazinho Ali Caçambão Amigo meu Mazinho Quer dizer Primeiro A princípio Era ele Que estava trabalhando Nessa caçamba Aí Era o mazinho Mas aí Agora Não sei Porque as vezes As coisas mudam Então Pode haver Pode haver Uma mudança E pode ser Outra pessoa Não deu errado Deu errado Vixe Que mistério Esse carro Passou aí Tinha uma carreta Cruzando a pista É Aqui tem que ser ligeiro Para atravessar Tem que ser ligeiro 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 Para atravessar Imagine eu Que estou com uma prancha Longa Comprida A gente A gente A gente Está aqui Atravessando Mas a carreta Vem lá atrás Vem longe Agora Estou na Rodovia BA A 330 No sentido No sentido Ubatã Barra do Rocha Ipiaú Jitaúna Jiquié 116 Jiquié Vixe Que mistério Que tem Um movimento Até bom Nela Viu O movimento Nela Que é É carregado Às vezes Viu Tem uma grande Mineradora Aí na frente E aí O fluxo De caminhão Aumenta muito Por aqui Uma pior Ela É o rodoviu estadual Em alguns trechos Em alguns trechos Dela Em outros trechos Dela Ela é federal Viu Essa rodovia Aqui Olha aí BR BR federal Está ali escrito BR BR 330 Então ela não é estadual É federal É federal Aí eu fui Fui pego De surpresa Na New York Eu já morei No Ubatã Morei na região E pra Pra mim Isso aqui Era uma rodovia Estadual Mas não É federal Vai vendo Vixe Que mistério E choveu Mais cedo O asfalto Está até molhado Aí O carreto É vazio Levantando água Aí Está vendo Em alguns lugares Tem mais ou menos Aí Uns quatro meses Que eu não passo Aqui Mais ou menos Aí Uma média De um pouco Pra mais Ou pra menos Não sei Que eu não passo Nessa rodovia E meio que Surpreso Né Porque Tem uns buraquinhos Aí Na pista De vez em quando É que eu acho Um buraquinho Aqui Um buracozinho Aqui Outro ali Entendeu Mas é pouca coisa Nada que atrapalhe A viagem Não Quer dizer O buraco atrapalha Né Pode acontecer De estourar um pneu Mas Está de boa Dá pra desenvolver A velocidade Dá pra desenvolver A cidade A viagem De boa Aqui Está na área Da faixa Que estava ali Era uma faixa Contínua Né É Tracejada Eu poderia ter botado O início nele Da ultrapassagem Mas não vou Porque Ali tem uma terceira faixa É pequena Mas tem uma terceira faixa Ali E aí Ele vai pra terceira faixa E eu subo Aí eu passo Aqui Tá vendo Ele já vai pra terceira faixa Ixi Que mistério Ele foi pra terceira faixa A gente botou do lado E tchau Barrei Falei que ela é pequena Não é Já está acabando aqui Acaba aí Terceira faixa Acaba aqui Tchau Tchau Obrigado Tem uma descidinha aqui Pequena E pesada Ela Que é bem inclinada E lá embaixo Uma ponte Logo aí A frente Eu Estava querendo Finalizar o vídeo Aqui Mas vou levar Vocês Até a descida Dessa Dessa ladeirinha Que tem ali Ela é bem pequenininha Não dá um quilômetro Mas ela Ela puxa Bastante Porque ela é inclinada E tem umas curvas Nela Passei aqui Muito de bike Vindo de Ilhas Pra cá Indo pra O Batam Passava de bike Aqui direto Aí a ladeira Começa aqui Ela é bem inclinada A princípio As pessoas Verem pelo vídeo E falam Que nada Calou Ladeirinha de nada Vai vendo Não se engane Não Viu Ó a curva Ó a curva Continua Vai velho Não se engane Não Viu Fica feito O alerta Aí Quando a gente Falar Sobre uma questão É Pode Pode ter certeza Que a gente Tá falando Por bem E que é verdade Finalizou ela aqui Tá vendo que é curtinha E a curva E esse rio aqui É top das galáxias Viu Meu sonho É pescar nesse rio aí Bom Mas o vídeo Tá se estendendo Quero agradecer a todos Fica na paz Fica com Deus Um abraço Um abraço Tchau Obrigado